Sim, agora vamos à terceira rodada de perguntas. Especialistas ouvidos pela CNN disseram que o ex-presidente Jair Bolsonaro não precisaria apresentar uma carteira de vacinação contra a Covid-19 para entrar nos Estados Unidos, por exemplo. Isso porque as viagens em questão aconteceram até o ano passado, quando ele ainda era chefe de Estado do Brasil. A tese foi corroborada pela defesa do ex-presidente Caio Coppola. As regras diplomáticas podem, nesse caso, beneficiar Bolsonaro no inquérito? Bom, certamente, porque elas vão endereçar a questão essencial da motivação para o cometimento dos alegados crimes. Aqui a gente tem uma contradição muito forte dentro das próprias justificativas da Polícia Federal para essa investigação. Então ele fala das inserções falsas no registro de vacinação, que tiveram como consequência alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante e qual seja a condição de imunizado do ex-presidente da República e outros supostos beneficiários desse esquema. Aí, aqui vem a contradição, aspas, para a nota da Polícia Federal. Com isso, tais pessoas puderam emitir os respectivos certificados de vacinação e utilizá-los para burlarem as restrições sanitárias vigentes impostas pelos poderes públicos, Brasil e Estados Unidos, destinadas a impedir a propagação de doença contagiosa, no caso, a pandemia de Covid-19. Aqui já está mais, já resta estabelecido que essa não era uma exigência para o presidente da República e que, no caso da filha menor de idade do ex-presidente, ela tinha um atestado médico por existência de comorbidade, que criava aí uma situação de não exigência dessa vacinação. Então, aqui cai a motivação. Só que, ao mesmo tempo, segundo matéria aqui da CNN, a investigação da Polícia Federal aponta que o objetivo do grupo seria, aspas, manter coeso o elemento identitário em relação às suas pautas ideológicas, no caso, sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19. Então, não fica claro qual que era o objetivo da fraude, se era inserir no sistema uma vacinação que não houve ou retirar do sistema uma vacinação que houve. Então, aqui, esses são os furos dentro dessa investigação. E só fazendo menção ao que foi colocado sobre a minha defesa, orgulhosa defesa da Lava Jato, eu só queria lembrar aí ao doutor Zé Eduardo Cardoso que houve mudança na redação da lei. Porque, por mais que eu possa defender alguma coisa em tese, estamos aí singidos pelo texto legal. E a redação de 2019 alterou os pressupostos da prisão preventiva. Aliás, agora, uma operação como a Lava Jato seria impossível, porque houve mudanças na regra de delação premiada de prisão preventiva e, pasmem, de prisão após julgamento de segunda instância. É por isso que nós temos os grandes, tão grandes corruptos, narcotraficantes e toda a sorte da escória penal do nosso país, soltos. Então, nesse sentido, houve uma mudança da lei. Então, o que os procuradores tinham como arcabouço legal para fazerem essa grande operação de combate à corrupção, agora se desmantelou. Muito bem, Zé Eduardo Cardoso, regras diplomáticas podem beneficiar Bolsonaro nesse inquérito? Periminarmente, Caio, nesse aspecto que eu falei, a lei não mudou não, querido, confere. A lei, nesse aspecto, prisão de ordem pública é a mesma. Eu posso prender. Mudaram outras situações específicas. Perigo gerado pelo Estado de liberdade, fatos novos ou contemporâneos. Isso, ordem pública. Está tudo lá, Caio. Ou seja, está tudo colocado. Ou seja, não mudou nada essa situação. Do ponto de vista que eu estou analisando, não mudou absolutamente nada. Segundo ponto, há que se apurar. Há alguns fatos que já estão dados. O envolvimento do senhor Mauro Cid está dado. Não tem como sair fora disso. Ou seja, ele mandou mensagens, ele conseguiu lá as carteiras e nesse processo foi feita a carteira, mexeu-se no registro de Jair Bolsonaro e de sua filha. Ele fez isso por quê? Porque ele tem o prazer de mexer nos registros da saúde. Será que ele tem alguma doença que faz com que ele queira brincar com registros públicos? Por que de Jair Bolsonaro e da filha? Por quê? Obviamente, havia alguma coisa ali que fez com que ele fosse impulsionado a isso. Se depois não foi usado, se foi usado, isso nós vamos apurar e verificar. Porque se Jair Bolsonaro utilizou isso para obter seu visto nos Estados Unidos, aí a situação vai ficar feia. Porque ele já não era mais presidente da República, pode ser processado. E a senhora Michele, como mãe da menina que lá estava, também pode ser processado. Mas isso vai ter que ser apurado. O que não me parece claro é que os fatos já apontam inexoravelmente, induvidosamente, para o ajudante de ordens. O homem próximo de Jair Bolsonaro, aquele que tem milhares de dólares na sua casa, efetivamente ter feito isso em favor de Jair Bolsonaro. Repito, em favor de Jair Bolsonaro e da sua filha. Por que ele fez isso? Para passar o tempo? Tem alguma lógica nisso. Ou seja, a lógica era aquilo que se planejava naquele momento, possivelmente no planejamento daquilo que eu presumo ser um golpe de Estado. Jair Bolsonaro queria sair do país para ter um golpe e depois voltar nos braços do povo. Olha lá, Jânio Quadros. Essa era a estratégia. Deixou o problema específico para os seus militantes, a quem ele induziu, para depois voltar nos braços do golpe de Estado. Para isso, precisaria ficar em algum país. E aí estavam arranjando isso. É a única explicação que eu, pessoalmente, tenho, mas tem que ser investigado. Então, isso me parece que isso vai somando as coisas, trazendo dificuldade imensa para Jair Bolsonaro se livrar desta situação, de dizer que não sabia o que seu ajudante de ordens fez. Então, este fato da realidade me parece claro. E, Caio, sabe quando começou a ser plantada esta árvore envenenada? No governo Bolsonaro. Quem abriu a investigação sobre isso foi a CGU no governo Bolsonaro. Ou seja, lá se começa a investigar esta fraude na CGU e depois se passa para a CGU com o ministro Milícius e depois vai para a Polícia Federal. Ou seja, acho que o clã Bolsonaro e seus assessores não são muito dotados, digamos, numa linguagem diplomática, de luzes intelectuais para articular as coisas. E o resultado é este. Falta de luzes intelectuais. Lambança. Olha, doutor, falando em trevas, vamos falar de quem efetivamente plantou a árvore envenenada, que foi o senhor Alexandre de Moraes, quando, ao relatar o inquérito dos atos antidemocráticos, ele arquiva e cria de ofício uma nova investigação, que é essa das milícias digitais. Aliás, uma matéria excepcional da Folha de São Paulo, vejam só, de ontem, 3 de maio, aspas, Moraes usou interpretação ampliada entre fake news e vacina ao decidir contra Bolsonaro. Claro que a interpretação ampliada não passa de um eufemismo. Moraes diz na decisão que a suposta fraude no cartão de vacinação do ex-mandatário era central para manter a coerência da campanha de desinformação contra imunizantes da Covid. Uma tese similar à do senhor. Agora, isso certamente não está relacionado à desestabilização ou à destruição dos poderes legislativos e judiciários, que eram o objeto original do inquérito. Ele também cita nos bastidores, sempre falando fora dos autos, comportamento bem típico dos nossos magistrados, que, no caso da vacina, ele trata da mesma associação criminosa do caso das milícias digitais. Aí eu me pergunto, até porque o senhor usou esse argumento ontem, então a gente está falando da mesma organização criminosa? Então você vai falar que a Laura, filha menor de idade do ex-presidente da República, participava disso, que a Michele Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro, faziam parte dessa organização, eles já estavam sob investigação? É claro que não. Isso é um pretexto. E a Folha vai mais longe. Especialistas em direito criminal entendem que, nesse caso, o Moraes se deparou com o chamado encontro fortuito de provas nessas situações, quando não há vinculação direta entre o crime inicialmente investigado e o outro suposto delito identificado, é necessário que a nova apuração seja encaminhada a um novo juiz. O princípio do juiz natural. Isso é elementar do devido processo legal, defesa, contraditório. E o mais interessante é o seguinte, nos bastidores também, para variar, ao menos três ministros do STF compartilham dessa visão. No entanto, reservadamente, dizem que é praticamente impossível que o plenário da corte reverta a decisão. Ele tem sido respaldado pela maioria dos colegas, inclusive em decisões mais polêmicas, como nos casos em que o ministro ignorou a PGR e tomou decisões de ofício sem ser provocado, o que é, aspas, incomum no judiciário. Caio, voltamos para a tese diversionista. O que eu estava falando é que é indiscutível a prova, não falo nem mais indício, prova contra o senhor Mauro Cid. E aí nós temos que agora debater o papel que Mauro Cid tem nas alterações que fez. Aí você volta para discutir o inquérito, que já foi decidido, é coisa julgada, Caio. Vamos criar um debate acadêmico na universidade, que você vai discutir isso, eu vou discutir, a gente chamou outros professores, mas isso é página virada do nosso cotidiano. Não dá para encobrir a ação do Mauro Cid com uma discussão já superada, juridicamente intocável mais pela coisa julgada. Isso é diversionismo. Sair fora do assunto para tentar driblar para um campo que você tem mais conforto. Só que esse conforto já tem coisa julgada, Caio. Então vamos para o desconfortável para você. Mauro Cid realmente tem prova contra ele. Era um homem de confiança de Jair Bolsonaro. Ele operou em favor de Jair Bolsonaro e da sua filha. Vamos investigar isso. Agora, dizer que eu não tenho que investigar, como disse a doutora Lindora, com todas as vênias, é insustentável. É absolutamente insustentável para o Ministério Público Federal. Então, portanto, para concluir, Caio, nessa linha, eu acho que a cada dia que passa vão sumindo novos fatos. O senhor Mauro Cid está encalacrado. Vai ter que explicar os 35 mil dólares na sua casa, os 16 mil reais, que possivelmente os seus ganhos não justificariam, inclusive porque isso está em espécie na sua casa. Um ajudante de ordens do presidente da República que se autoproclama sério, que não tem problemas de corrupção, e no entanto se acha 35 mil dólares, ou seja, mais de 200 mil reais na sua casa, e ele vai ter que explicar. Como ele vai ter que explicar o caso das joias? Como ele vai ter que explicar esta situação que ele, por alguma razão, resolveu criar uma carteira de vacinação para Jair Bolsonaro e sua filha? Situação difícil para defender o ex-presidente.